Talvez seja também uma cultura que se criou durante o tempo e desconstruir isso é legal. Que você é um ser humano, que você não é uma máquina, cara. Que você não é um número. Que você é mãe. A Darlena é mãe. Você tem a sua vida pessoal. E isso faz você quem você é. Só que é difícil nós ter esse insight, porque a gente é criado... Você é Cristiane, você tem uma clínica integrativa em Jaraguá. Mas a Cristiane amarrou o cabelo no fim de semana e vai lá para o meio do mato, filho. Está tudo esculhambada. Sim. E vai perder alguma coisa? Não, não perdeu nada. Isso aí. Porque você é um ser humano normal. Você tem as suas esquisitices, tem os seus erros, tem as suas falhas, como qualquer outra pessoa tem. Tem as suas virtudes. E quando você entende esse insight e a opinião do outro... Existem coisas que a gente vai melhorando, vai aperfeiçoando. Mas, infelizmente, às vezes nos afastam realmente a nossa essência. É isso. Se a nossa essência não prejudica ninguém. Se a nossa essência não traz nenhuma ofensa a alguém. E se ofender, se fugir dentro da ética. O problema é deles. Eu sempre falo, meu filho, fica tu com a tua gastrita aí que eu vou seguir o meu caminho. Ponto. Só que a gente, às vezes, pisa muito em ovos. Como você falou, como a Dara fala, é complicado porque as pessoas nos enxergam como um médico. E a gente é ser humano normal. A gente briga, às vezes fica chateado, às vezes, quando o time perde. A gente chora. A gente não é Superman. O que nos faz ser diferente é ser humanos. E é um conhecimento que nós temos. Um conhecimento específico em comportamento em pessoas. Que é o que a gente vem buscando. Porque nós conhecemos de pessoas e viemos buscando isso. Mas eu sempre falo que eu sou ignorante em muitas áreas. Eu tenho um conhecimento específico. Eu sou perita na área que eu estudo, que eu me desenvolvo, que é a parte que eu faço aqui. Mas eu sou ignorante em várias outras coisas. E na minha ignorância eu preciso de pessoas que são peritas em outras áreas para poder me auxiliar. Não tem como saber tudo e tomar conta de tudo. E tudo bem ser ignorante nessas áreas. Isso não te define. Isso. É isso mesmo. Mas isso, o que acontece? Quando você tem um autoconhecimento, que a gente busca muito autoconhecimento, você começa a saber quem você é profundamente. Você sabe qual é a sua real identidade. Você não se importa mais muito com o mundo que vem lá de fora. Porque você sabe quem você é. Eu lembro que ano passado eu recebi uma mensagem bem desaforada. De uma pessoa que trabalhou comigo há um tempo e saiu insatisfeita por algum motivo. E me mandou uma mensagem super desaforada. Eu olhei no café, 8 horas da manhã, um baita texto. Era quase um podcast escrito. Pelo amor de Deus. Eu olhei aquilo assim, eu olhei, olhei aquele texto, eu falei, nossa, mas isso não me define. Daí eu olhei, li para o meu marido, ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, cara, eu não vou fazer nada, porque essa mensagem fala mais dela do que de mim. Porque eu não me reconheço nessa mensagem. Simplesmente, zero. Eu não respondi. Mas se fosse nos outros momentos que eu não tinha um conhecimento de quem eu sou, nessa minha busca, o que eu teria feito? Eu teria provocado. Energia, né? Agora, vale a pena aquela batalha? Não vale a pena. Isso, mas espere. Sim, tem que estar muito bem espiritualmente. E tudo bem, porque fé entra em conflito. Sim, o fato de você ser afrontado, eu sempre digo assim, dependendo do momento que a gente está e como a gente está, é complicado ser cutucado. É complicado ser acusado de algo que você não é. E essa pessoa está espalhando para 10, 3, 4, 10, 20 pessoas. Então, se você tiver insônia nessa noite, nesse dia que aconteceu, pensando em todo esse processo, isso não quer dizer que você tem um transtorno, um distúrbio do sono. Não, não. Porque é o que chega para nós. Sim. É pontual. Que é uma coisa, é pontual, é uma coisa que houve, que aconteceu e tudo bem, segue em frente. Agora, se isso está corroendo você por dentro, essa definição, ah, porque a Darla fica melhor de cabelo escuro. Bem, você acha, mas eu gosto do loiro e pronto. Eu estou pagando a minha tinta. E está tudo certo. Está tudo certo. Gosto é gosto. É como ela vai reagir ao que vem de fora. É como eu reajo ao que vem de fora. Claro que a gente... E é o que você vai fazer com aquilo. Como que você decide aquela situação que chega? Porque todo dia vai chegar conflitos e paradigmas diferentes. O que eu decido fazer com aquilo? Aquilo é meu? Não, não é meu. Então, devolve para o outro ou digere bem. E que você pode, como a Darla falou, até ter dois, três dias, até porque se você foi tomando um atoramento, um psicoterapeuta ou alguém, um sábio conselho, ou esposo, aí por diante, você vai perceber que não. É realmente, é importante você conversar com alguém até para ver se talvez você errou ali e se errou. Ó, me perdoa, naquele momento eu falhei e vida que segue. Uma autoanálise. Se você não consegue me perdoar, tchau, Deus te abençoe e eu já fiz a minha parte, como dizia Jesus. Já tenho até testemunha aqui, pedir perdão, segue. Porque talvez errei, falhei lá atrás, falei uma palavra, você falou uma palavra, às vezes a gente solta num momento único, daquele momento que não nos define, mas hoje a geração do cancelamento, qualquer coisa fica e pronto, acertamos ou embora, para frente. Mas a pergunta sempre é, a gente às vezes compra briga e energia, eu vejo o pessoal comprando energia, às vezes com o cara ali do... Mano, eu falei ontem, nós moramos em Joinville, o pessoal não sai da seta aqui, gente. O pessoal não aprende na autoescola da seta. Aí você sai domingo com o seu carro, tem um monte de gente andando só domingo, eles não dão seta, você fica brigando com o cara da frente que não está acelerando, não deu seta, olha a tua energia, cara. Acabou com o seu dia, energia de negatividade, de baixo astral, já fica para baixo, muda o teu comportamento, muda o teu cérebro, muda tudo. E aí cai a imunidade e não sabe por quê, porque teve uma descarga de adrenalina logo na saída de casa, bestemando, xingando e tudo pelo cara que não deu seta na frente. Então quando você fala, isso não vai me afetar, eu sou grande demais para me afetar com uma situação pequena dessa. E eu vejo que a maioria da dor dos pacientes que vem no consultório são coisas muito pequenas. falta de saber como lidar com relacionamento, com pessoas, ou querer sempre as suas coisas do seu jeito, não aceita o ponto de vista do outro, porque a empatia é isso. É enxergar o outro do jeito que ele é, entender as demandas dele, eu não vou conseguir mudar o outro, é muito desafiador mudar os meus pontos de vista, quem dirá mudar o outro? Mas isso é um processo que é um caminho infinito, uma jornada para a vida infinita. Alguns 20 quilômetros, vai e volta, vai e volta. Vai e volta, vai e volta. Sim, porque às vezes vai ficando maduro, né, eu me lembro perfeitamente quando eu era mais cedo, quando eu falasse mal de mim, eu ia lá fazer a cariação na casa do pastor, ia lá, vamos lá, ela falou mal de mim, vamos lá. Aí eu bati a cara, 22 anos assim, era líder de jovens, ela falou mal de mim, satanás, pela frente, não, por trás, né, vamos lá comigo, pum, bora. Às vezes eu ouço as coisas e falo assim, sério, é como você falou ali no conselho de Freud, quando Pedro fala mais de Paulo, você é mais de Pedro do que de Paulo. Ele tá falando mais sobre Pedro do que de Paulo mesmo, é o que ele tá transmitindo o veneno dele, soltando o negócio dele. Eu gosto muito de uma frase de Churchill, né, o Wilson, ele fala assim, se a gente for atirar pedra em cada cachorro que late, a gente nunca chega no alvo, cara. Nunca. E às vezes os cachorros que estão latindo é o propósito do contra, do mal, pra tirar tudo o foco. E você tem um propósito maior na vida, cara, é pra te distrair, te embaraço, você tem que ter inteligência emocional, vale a pena isso aqui? Não vale. Você não é melhor que ninguém, você não é maior do que ninguém, você é alguém que vai ser comido pelas formigas, literalmente, essa carne, esse osso, mas qual é as guerras que você tá comprando? Qual é as batalhas que você compra? O que você quer? O que você tem? De onde você vem? Né? Vem de Rondônia? Venceu, lutou, batalhou, andaram numa época muito perseguida, né? Sentia como ser humano? Sim. Porque dentro dela, ela é um ser humano, cara, é um bicho, literalmente a nossa natureza. É, eu lembro que o Rodrigo falava assim, Darla, você tá bem? E eu, sabe aquela pessoa que sempre dizia assim, nossa, eu detesto gente negativa. E era tanta coisa ruim que tava acontecendo. Sim, um turbilhão de coisas. Meu Deus do céu, que eu falava assim, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Sim, passou, se for tudo. E tinha uma galera esperando pra atender. E adiantava parar e falar assim, ai, não, minha filha, ó, tem que atender. Sim, sim. Como que é, ajeita a postura, né, Darla? Eu falo, ajeita a postura, abre os ombros, abre o coração, levanta os olhos pra cima, na hora que você muda a tua comunicação, o teu cérebro entende, pronto, me empoderei. Eu vou pra cima, porque aumenta a tua testosterona, diminui cortisol, regula cortisol e você se anima. E é isso aí que eu vejo, todos os dias, todo dia quando, ah, tô estressada, aconteceu alguma coisa, eu preciso atender a agenda o dia inteiro e hoje eu não tenho condição. Cara, o que eu vou fazer? Quais são os meus recursos internos naquela hora? Que eu tô negativa, que eu não tô legal, que eu não dormi bem, que eu briguei em casa, que algo aconteceu. Opa! Muda a postura, olho pra cima, pra quem olha pro céu, tá mais elevado, mais perto de Deus, ajeitou aqui, dificilmente se vai ficar negativo numa postura assim. Agora uma pessoa assim, ela não vai conseguir ter felicidade de jeito nenhum, porque eu estou fechada pra vida, e estou fechada pra vida. Fica até mais gordinho, né? Fica até mais gordinho, até a barriga fica mais esforçada. Até nisso ajuda a comunicação. Então se a gente soubesse o poder disso, tem até um livro, que é a molécula da moralidade, que ele fala sobre isso, como a tua comunicação, a tua fisiologia, a postura do teu corpo pode influenciar no teu cérebro, aumentando a produção de testosterona em 15%, regulando o cortisol e aumentando a serotonina, a dopamina, só com a tua comunicação. Porque a gente reconhece de longe, uma pessoa depressiva, uma pessoa que não tá legal, não tem brilho nos olhos, olhar baixo, olhar cansado, a postura sofrida, e uma pessoa que já está empoderada, tá buscando se melhorar, ela tem uma postura diferente diante da vida, e o corpo fala muito sobre isso. Então é isso aí, são os desafios que todos têm, né? Quem sabe esse planeta aqui.